Olá, seu historiador Carlos Castro. Vamos a mais um fragmento da história do nosso protestantismo no estado do Ceará. Está feita. Quero levar você a Capunga, uma das localidades de Beberibe, onde em 1956 alguns irmãos chegaram naquela vila de pescadores e anunciaram o Evangelho. O nosso jornal, o periódico Voz do Deserto, que eu comecei a publicá-lo a partir de 1995, no ano de 1997 eu fui fazer uma pesquisa no local e pasmem vocês. A história que eu colhi de um daqueles irmãos que estiveram naquele primeiro trabalho que aconteceu na década de 50. Pois é, são esses detalhes e vocês vão ficar impactados com aquilo que nós iremos trazer para vocês. É um fragmento histórico, um caso típico, não aconteceu outro no nosso estado. Por esse motivo é que eu vou contar um passo a passo, tentando explicar com detalhes tudo aquilo que houve para que o Evangelho chegasse à cidade de Capunga no ano de 1956. Vamos à nossa história. Ok, vamos então à nossa história. Inicialmente eu pensei de dar um título a este fragmento e eu pensei a tempestade que permitiu o Pentecoste chegar em Capunga. E logo veio um outro pensamento. O naufrágio sem mortes que trouxe vida à vila de pescadores. E vocês vão entender por que eu coloquei este título. O certo é que a data oficial em que a Assembleia de Deus chegou na localidade de Capunga, Cascavel, localizada na região metropolitana de Fortaleza, foi em 1º de março de 1956. Os primeiros cultos aconteceram em uma casinha de Chambatigo, em que pertencia a uma irmã por nome de Maria, Sebastiela da Silva. Para a história das Assembleias de Deus em Cascavel, essa humilde serva do Senhor é mais uma pioneira que nos ajudou a descrever o legado da nossa Assembleia de Deus aqui, Assembleia de Deus Tempo Central aqui no Ceará. E eu considero uma entre milhares em todo o Brasil, como muitas e muitos que transcreveram detalhes no início da nossa Assembleia de Deus. E falando de pioneirismo, um ancião por nome de Antônio, no mês de novembro de 1997, Aquele homem era um dos membros da Assembleia de Deus ali em Capunga, e eu estive com ele no mês de novembro de 1997. Ele me falou o seguinte, e eu queria abrir aspas para o que ele me falou. Aqui éramos uma pequena fila de pescadores. Quando alguns jangadeiros, alguns irmãos, náufragos de uma pequena embarcação que havia se deslocado da praia de Mundau, o Trairi, eles alcançaram terra firme, já famintos, roupas rasgadas, a procura de alimentos, devido ao esforço para salvar suas vidas, após horas de solavancos, na pequena jangada, em mar aberto, por conta de uma tempestade. Não lembro se três ou quatro, mas eles eram protestantes, e Deus fez milagre na vida deles. E após pedirem ruxo, naquela noite, eles nos falam do Evangelho. Foi ali que ouvimos a palavra de Deus e aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Fecho aspas. E aquele relato, emocionado que eu vi nos olhos daquele irmão, naquela época, ele já era idoso, eu acredito que, com certeza, ele já deve ter falecido. Foi emocionante aquele irmão. E aí, vem um título que eu acabei apresentando para vocês. do naufrágio, que aconteceu com aqueles bravos jangadeiros cearenses. Nós temos tantas histórias de jangadeiros aqui no Ceará, como aqueles quatro pescadores que, em uma jangada comum, simples, como aquela que aqueles irmãos faziam luz, eles se deslocaram do Ceará para o Rio de Janeiro. Foi uma aventura tremenda. Mas, essa aventura transformada em milagres, desses irmãos que também são anônimos, porque não conhecemos seus braços. Eu tentei buscar, não trairia quem conhecesse essa história e já não encontrei mais ninguém que soubesse desses fatos. E aquela emoção daquele irmão, Antônio, não sai da minha mente. E eu passo a refletir como é importante a obra de Deus e como é importante nós pesquisarmos essa história. Porque esse momento que está sendo revelado para vocês, nesse vídeo sobre esse naufrágio, onde as ondas buscaram tragar a vida daqueles irmãos. Você já imaginou quanta oração houve no meio daquele oceano, das ondas jogarem a jangada para um lado e para o outro. E aqueles irmãos orando, clamando por socorro para que Deus lhes poupasse a vida. E parece que a gente vê nisto Deus trabalhando, jogando, pegando aquela jangada e conduzindo ela para uma posição em que eles vieram desembarcar, eles vieram encontrar o socorro exatamente na praia de Catonga. O normal seria os ventos carregarem aqueles jangadeiros em direção a um do Piauí e do Maranhão, mas não, o vento foi contrário, Deus usou aquele vento contrário para trazer aqueles homens para Caponga. E aí ficam esses registros importantes para a história do nosso pentecostalismo aqui no estado do Ceará. Não se sabe o nome de nenhum deles. não se sabe como eles oraram para que Deus lhe desse o livramento. Não se sabe nada da família desses homens. O que temos é a história, a história verbal do milagre que Deus proporcionou aos seus filhos, aos jangadeiros que são homens valentes, homens fortes e foram vitoriosos e trouxeram o evangelho para a vila de Caponga. Se eu pudesse voltar no tempo, eu iria ver exatamente aqueles homens falando do amor de Deus e contando do milagre de estarem ali com vida, vivos para a glória do Senhor. Esse fragmento é importante para a nossa história. e fica aqui um pouco da minha emoção de ter conhecido um pouco dessa história que agora estou repassando para vocês. Deus abençoe, não se esqueça de deixar o like e de estar comigo aqui na divulgação do nosso protestantismo aqui no estado do Ceará. Deus abençoe todos vocês. Sou o historiador Carlos Castro e você está aqui comigo no Museu do Protestantismo do Ceará. Paz de Seguro. Paz de Seguro.